E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS. Falcon BMS dando sequência e acredito que esse vai ser o último vídeo da sequência de vídeo que eu estou postando do Falcon BMS nesse ano em relação ao que eu havia proposto no começo, que é mostrar de uma maneira bem simples, só pegar o armamento e lançar, dos armamentos que o pessoal do DCS World irá usar lá nos modelos deles do F-16. Para quem não sabe, o Digital Combat Simulation, conhecido como DCS World, vai lançar na plataforma deles o F-16 Bloco 50. A princípio é essa mesma aeronave que temos aqui. Então eu comecei a fazer alguns vídeos da maneira mais simples possível dos armamentos que vocês irão ver lá. Se bem que eu fiz alguns vídeos com um piloto aí lá no meu canal, mas aqui a gente pode pilotar e disparar o armamento de uma maneira bem simples. Só para ter uma noção e depois comparar com os vídeos do DCS World quando ele for lançado. A previsão deles é que eles lançem essa aeronave esse ano, conhecendo como é que é o pessoal do DCS World e eles trabalham muito e tem pouco recurso. Eu acredito que até o final do ano o F-16 vai estar disponível lá. E baseado no que eles falam, até o final do ano em que vem o armamento AA vai estar disponível. Porque primeiro eles disponibilizam o armamento A solo, que é o armamento mais fácil de configurar. E depois eles configuram o armamento AA, que também é menos armamento. Mas vamos lá, vamos usar aqui o AIM-9. Aqui vamos usar a versão X. Versão X do AIM-9. Vamos entrar lá no teatro e dar um estirinho lá. Coisa simples, por isso acompanha aí. E aí galera, tudo bem? Estamos entrando aqui na área de patrulha. Vamos fazer um teste bem simplesinho com AIM-9. AIM-9. Acredito que esse aqui vai ser o último vídeo dessa sequência de armamentos que serão usados lá no DCS World. Vamos ver se a gente acha os nossos alvos aqui. Vamos fazer um giro aqui para a nossa de esquerda. Aumentar o radar. Porque o AWAC aqui é foda. O que eu falei? Esse AWAC aqui não enxerga nada. Opa, já vi, já vi. Olha ele ali. Isso é bom, isso é bom. Vamos ver o que ele vai responder. Olha lá, estou com o alvo travado. Ele fala que o céu está limpo. Só se for o dele, né? Filho da amante. Vamos ver se ele declara o alvo travado como inimigo. Bom, a princípio são dois alvos. Vamos pegar o primeiro alvo com AIM-120B. E depois usamos os outros AIM-9 para usar o segundo alvo. 5.800B. E eles estão baixos. Então vamos descer para o nível deles. Está 12, 12 mil pés. 5.000. Vamos descer. Deixa ele aproximar mais. Só para ter certeza. Vamos pegar o outro. Agora sim. Aqui ó. Peguei ele. Agora vamos ver o outro. A Estela Vista, amigo. Pega, pega, pega. Pegou? Pegou. Pegou. Virou uma bola. Nossa, já acabou. Pegou. Olha lá. Já foi para o chão. Pegou. 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 PICTURE TALBOY 11 CENTURY 1 PICTURE CLEAR Essa doiada aqui Já que esses caras, ó o Acme é confiável, aqui, né não E vem onde nós estamos É, parece que tem nada, não Parece que o céu está limpo Sentry 1, Cowboy 11, PICTURE CLEAR Cowboy 11, Sentry 1, PICTURE CLEAR É Pra lá não tem nada Eu disparei dois aí, M9 Se bem que, antes de ele estar em Pitbull Eu virei as costas pra ele Mas é isso aí Esse vídeo vai ser o vídeo final dessa sequência de armamentos que serão usados lá no DCS World Pessoal A programação que até o final desse ano o F16 Blocos 50 esteja disponível lá no DCS World Só que nós sabemos como funciona lá, né O pessoal lá tem pouco recurso, mas trabalha muito, então vai demorar Se ele sair até o final do ano tá bom Só que a programação de armamentos, pelo que eu li lá Eles vão expor primeiro os armamentos a sol e os armamentos a por último Então até o final do ano que vem deve ter algum armamento a ar 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 E podemos fazer uma comparação com esses armamentos que usamos aqui hoje, valeu? Espero que os vídeos tenham sido interessantes e úteis Não esquece de dar o like, valeu, fui!